Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como você tá ganhando bule, o mapa tá na descrição Galera, vocês vão começar aqui, vocês já vão vir aqui ó, onde tem esse presentinho E vai tá digitando galera, esse código que tá aparecendo aí na tela, depois você vai tá resgatando Beleza? Depois você vai vir aqui tá galera, no personagem Vai clicar aqui galera, e vai estar equipando esse item aqui, é necessário, beleza? Depois galera, você vai ter que achar esse mapa aqui, tá bom? Você espera cair, e você tem que ir nesse mapa aqui, tá bom? Aqui nesse mapa galera, você tem que ir procurar umas paradinhas que tá escondido no mapa E eu vou mostrar aqui pra vocês, mais ou menos onde que fica, tá galera? Porque é meio complicado encontrar, então eu vou mostrar aqui em etapas, tá bom? E a hora que eu encontrar, eu vou parando o vídeo e mostrando pra vocês Então eu vou acelerar o vídeo, e assim que eu encontrar uma parte, eu volto, tá galera? Pra mostrar pra vocês A primeira galera, é aqui ó, como vocês podem ver, se vai chegar perto e vai tá escaneando, beleza? Agora eu vou encontrar a próxima, ó, como vocês podem ver, é nesse galpão aqui, é a primeira, tá vendo? Ó, bem ali Agora eu vou encontrar a próxima pra vocês Então galera, encontrei a próxima, a próxima fica aqui, tá galera? Perto desse galpão aqui ó, desse latão Aí é que vai ficar a próxima, ó Então vocês ficarem aqui, vai tá carregando Beleza? Agora eu vou tá encontrando a próxima aqui Então galera, a próxima tá bem aqui ó, encontrou essa paradinha, você vai vir aqui ó E aqui vai tá a próxima, beleza? Espero que vocês tenham entendido Depois galera, aqui mesmo vai ter a próxima, ó Só você vir aqui ó, e tá escaneando aqui a próxima Beleza? Já temos aí Faltam mais no total, acho que três, mais ou menos Vou ver aqui onde tá a próxima, beleza? A próxima galera, fica aqui ó, perto desses carros É só vocês virem aqui perto desse latão e você tá pegando aqui a próxima, tá bom? Vai estar bem aqui ó, beleza? Beleza? Agora eu vou encontrar a próxima aqui pra vocês Aí a próxima galera, tá bem aqui ó, como vocês podem ver É só vocês virem aqui ó galera, nesse teado aqui ó, onde tem as paradinhas Vai tá bem aqui no canto a próxima, beleza? A próxima galera, tá bem aqui ó, como vocês podem ver Certo? Ó, bem aqui nessa escadinha Morri ali, mas vocês podem ter percebido É na escadinha ali, tá certo? É bem difícil tá galera, tá jogando aqui Mas bora lá galera, só falta mais algumas pra tá acabando E a partida também Tá aqui galera, a próxima, como vocês podem ver É bem aqui dentro desse container ó, aqui nessa caixa aqui, tá bom? Ó, como vocês podem ver Depois pessoal, é só você encontrar essa escada que vai tá perto desse carro Vim aqui tá galera, e você vai ter que fazer esse aqui galera ó Opa, vocês vão ter que fazer esta combinação aqui ó Certo? Vou estar utilizando aqui pra vocês verem Vocês tem que fazer desse jeito aqui, tá certo ó Se vocês não fizerem desse jeito, vocês não vão conseguir Tá vendo? Aí vocês esperam Aí vai tá carregando galera É, vai confirmar aqui né Vamos ver se você não pode morrer galera Porque tem que ir para o outro mapa Beleza? Teleportou pro mapa galera? Terminou o primeiro processo Depois galera, que você spawnar aqui, você vai fazer o que? Você tem que ir nesse V aqui ó Você vai no V e vai prosseguindo Eu vou acelerar o vídeo, eu vou cortar, não sei, tá bom? E você vai até o final Na hora que chegar no final eu volto Você só tem 3 vidas, tá galera? Perdeu as 3 vidas, vai resetar tudo Então eu vou acelerar o vídeo, eu vou cortar até o final aí Porque é a mesma coisa É só matar as hordas e seguir o V, tá galera? É muito simples E aí Então eu vou acelerar o vídeo, tá galera? Então eu vou acelerar o vídeo, tá galera? Depois pessoal, como vocês podem ver aqui ó Aqui é o final já, o mapa pelo que eu tô vendo Aí é só você vir aqui galera, quando chegar nesse branco E ali na frente galera, vai tá o que? Vai tá o item galera, olha só pra vocês verem Vocês vão ser teleportados, eu acho Por aqui ó, deixa eu ver Vocês podem ver Vocês vão vir aqui tá galera ó E aqui, você vai ser teleportado Ah não, você vai cair lá embaixo E ali na frente vai tá o item galera Demorou mais ou menos uma hora pra eu terminar o evento Porque essa parte aqui é mais difícil Eu achei que era mais fácil, mas não é Fez isso galera, completou o evento e ganhou o bule Espero que vocês tenham entendido Se você entendeu, deixa que like, se inscreva no canal Tudo tá na descrição desse vídeo que você precisa, beleza? Então isso aí vai ficando por aqui E nós vamos ver no próximo vídeo